Olá, você já deve saber que para criar um campo no Proteus é necessário acesso exclusivo ao sistema. Pois bem, hoje vou mostrar que não é necessário que todos os usuários saiam do sistema, apenas os que estão usando a tabela que você vai fazer a alteração. Os demais usuários podem trabalhar normalmente. Primeiramente, você deve criar o campo no dicionário de dados. Vamos abrir o APSDU, tabela S3 e incluir o campo. Então, você tem duas formas de incluir esse campo. Ou você inclui manualmente no APSDU, ou você apenda o SX3 de uma outra base de teste que você já tenha criado esse campo. Aqui eu vou mostrar para vocês, incluindo o campo manualmente. Então, primeiramente, você deve incluir um registro em branco. E aí você, no arquivo, você digita o código da tabela no qual você quer criar o campo. No meu caso, eu vou criar um campo na tabela de banco, por exemplo. Tabela de banco SA6. Ok, agora eu preciso saber em que ordem eu vou colocar ele. Então, eu vou verificar aqui. O último campo da tabela SA6 é o campo 75. Então, eu vou colocar aqui o meu novo campo, posição 76. Pronto. Agora é só para encher os demais campos. Alguns campos são preenchidos com caractérios especiais. Então, a ideia é você copiar e colar o conteúdo de um campo que vai ter as mesmas características. Ok, agora que criamos o campo no dicionário de dados, vamos fechar o PSDU. Agora vamos abrir o nosso sistema. Eu vou deixar aqui aberto o cadastro de cliente, por exemplo. Para mostrar a vocês que eu não estou com acesso exclusivo ao sistema. E vou... Então, agora eu vou aqui no cadastro de fórmula. Clico no botão incluir fórmula. No campo de fórmula, vou digitar o comando e entre aspas eu informo a tabela que vai ter a criação do campo. Ao digitar, aperta a tecla tab. Pronto. O sistema não vai mostrar nenhuma mensagem. Então, basta você sair. Perceba que eu estou com o cadastro de cliente aberto ainda. Vou abrir o meu cadastro de banco. E aqui embaixo, o nosso campo teste foi criado. Mesmo com o cadastro de cliente aberto. Então é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, comentem abaixo no post. Teremos o maior prazer em responder.